Música Não se preocupe para aquela pessoa desistir Não se preocupe para aquela pessoa Olhar para você e não te conhecer É o Senhor dos Exércitos Quem é esse soldado? Que estão todos voando Que esses soldados estão parecendo pinto Pinto sim, está demais da asa da mãe Estão tudo perdidos Não se preocupe para a mãe